Turma, a famosa criptomoeda focada em privacidade, conhecida como XMR ou Monero para a comunidade, está caindo hoje quase 40%. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que talvez essa queda não seja a oportunidade e por que você deve ter cuidado agora ao operar, ao comprar, ao investir nessa criptomoeda a partir de hoje, beleza? Vamos lá. Essa notícia, turma, pegou a comunidade de Monero, de XMR, meio que de surpresa. Eu até estava vendo em outra rede social, a galera questionando, né? Ah, porque a Binance fez esse anúncio e tal sobre Monero e o anúncio nada mais é do que a Binance vai remover algumas criptomoedas e dentre elas está a XMR no dia 20 de 2 de 2024. Então ela anunciou que queria remover a NT, Multi, Vai e XMR. Vamos ver quanto que ela está caindo aqui, cada uma dessas. A NT é Aragon, está subindo 2,97%? Incrível. Não está caindo? Vamos ver aqui outra então. Multi, que é Multi Chain, né? Multi, vamos ver aqui. Multi está caindo 34% nesse exato momento. Multi, bora ver a outra aqui. Vai, essa vai é qual? Vai, vai mesmo, né? Vamos ver aqui, vai. Qual dessas aqui? Vamos ver se essa primeira está caindo 5%, né? Pode ser esta? Vamos ver aqui se ela está listada na Binance. Não, não é essa aqui, não. Vai essa azulzinha, isso. Bom, estável? Beleza, então nós temos duas criptomoedas que vão ser deslistadas. Que estão, né? Estável. Isso aqui é stablecoin? Pera aí, um dó? Vamos ver o que é isso aqui. Ah, é uma stablecoin. Pronto. Por isso que ela está estável, né? Em um dó, próximo de um dó aqui. Então não muda nada. É uma stablecoin. Uma stablecoin também é uma criptomoeda que ela é lastreada, né? Aliada ao dólar. Então, uma vai e é para valer um dó. Então é por isso que não caiu. Ah, o que me estranhou foi aquela outra criptomoeda, né? A multe que está... A multe não. A ANT, Aragon, né? Que está subindo aí ao invés de cair por causa dessa deslistagem. Agora vamos focar, turma, somente na XMR. Por quê, Diego? Porque a XMR, turma, é uma das maiores criptomoedas por capitalização do mercado. Olha isso aqui. Vamos achar ela aqui. Cadê a XMR? XMR. Vamos voltar nela aqui. Hoje, a XMR, turma, ocupa a 42ª posição do ranking do CoinMarketCap. Ela possui quase 2 bilhões de dólares de market cap. É, literalmente, um dos maiores projetos, um dos projetos mais antigos do mundo das criptomoedas. E ela está caindo aí 34, 38, né? 38,34%. Eu acredito fortemente que não é oportunidade. Por quê, turma? Porque para a gente entender essa deslistagem aqui, a gente precisa de voltar um pouquinho no tempo. Alguns dias atrás, a Binance foi processada pela SEC, pelo governo americano. Por algumas violações. Foi acusada de vários, de alguns crimes. E o que eu acredito que envolve na questão da Binance nos Estados Unidos? A deslistagem de algumas criptomoedas que a SEC considera que sejam valores imobiliários. E também algumas criptomoedas que são da classe de privacidade. Eu acredito fortemente que essas moedas de privacidade serão muito em breve, né? Criminalizadas em todo lugar do mundo. Por que será criminalizado? Porque o nome já fala, né? São criptomoedas focadas em privacidade. Ou seja, ela não é tão transparente, né? Como o Bitcoin, como o Ethereum, como tantas outras criptomoedas. E eu acredito que todos os governos ao redor do mundo vão reprimir essas criptomoedas. Em alguns lugares, essa XMR já foi até deslistada, né? Já foi deslistada também de outras corretoras, como o OKEx e tudo mais. A Binance até tinha já um aviso, alguns dias atrás, que poderia sofrer variações nessa criptomoeda em XMR. E hoje, dia 6 do 2 de 2024, veio a notícia que ela seria de fato deslistada. Eu acredito que ela não se enquadra nos padrões de liquidez, que é o que geralmente a Binance deslista moedas. E no passado, a gente teve outras criptomoedas. Por exemplo, HNT, Helium. Quando a SEC disse que Helium, né? Que HNT era um valor imobiliário, a primeira coisa que a Binance fez foi deslistar esse token. Beleza? Foi lá, deslistou. Por quê? Porque eles não querem problema realmente com os reguladores. Então, eles preferem deslistar essa criptomoeda do que ter problema com o regulador. E agora, eu acredito que essas criptomoedas de privacidade vão ser, de fato, as próximas vítimas, né? E apesar de gostar do projeto, apesar de achar que Monero ali, ele de fato, né? Assim, ainda fica com aquela característica das criptomoedas, que não tem instituição por trás, não tem governo, não tem regulador. Acontece que ela é impactada, né? Quando eu tenho algum tipo de notícia como essa, né? Não tem como não ser impactado. E é justamente por isso, turma, que apesar de... Olha o gráfico aqui. Que apesar de XMR ter saído aqui de 166 dólares para 101 dólares, né? No momento que eu gravo esse vídeo. Chegou a valer um pouquinho. Chegou a mínima dela foi 100 dólares e 40 cents. Apesar de ter toda essa queda aqui, turma, eu acredito que não é oportunidade. Ela pode até recuperar, pode ser que amanhã ou depois ela vá, que saia de 100 para 105, 110, 115, de repente, volte a subir um pouquinho. Pode ser que sim. Agora, eu, Diego, ficaria longe desse tipo de criptomoedas. Ela já foi listada de outras, deslistada de outras corretoras. Agora, foi deslistada da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Muito em breve, isso aí vai... A gente não vai achar, né? Essa XMR, essa Monero, para operar em lugar nenhum. Então, vai ser realmente uma moeda P2P, né? Ou seja, ponta a ponta ali. Se eu quiser comprar, eu tenho que comprar de alguém que eu conheça, de repente, né? Então, tipo assim, não vai dar para me negociar dentro das corretoras. De repente, você tem Monero, eu posso chegar em você e falar, cara, você tem Monero? Me vende aí, entendeu? Vai ser comercializado dessa forma. E eu não acho que isso seja interessante. Outro ponto, turma. Se eu invisto em uma criptomoeda, por mais que eu goste do projeto, por mais que eu ache que aquilo possa ser disruptivo, por mais que eu ache que seja o futuro, por mais que tudo, eu quero as valorizações que essa criptomoeda pode me oferecer. Por quê? Porque se eu estou investindo em um ativo de risco como as criptomoedas, eu quero ter perspectiva de valorização. Se, se eu compro Monero, por exemplo, P2P, e ela não existe perspectiva de ser listada numa grande corretora. Se os governos querem proibir o uso dessas criptomoedas de privacidade. Por que de acho eu vou comprar uma criptomoeda dessa, mesmo ela tendo caído 40% no dia igual ela está caindo agora? Não faz sentido. Beleza? Não faz sentido de forma alguma. É tipo uma criptomoeda, um projeto quando perde os fundamentos, né? Tipo, por exemplo, Terra Luna. Putz, era um projetaço, não sei o quê. Perdeu os fundamentos, caiu 99,99%, eu não vou comprar. Entendeu? Da mesma forma em Monero. Então, eu ficaria longe dessas criptomoedas, assim como o XMR já foi anunciado que vai ser deslistada. Tem outras criptomoedas como o ZEC, essas criptomoedas aqui, que ela também já está até marcada pela Binance, como criptomoedas podem ter potencial, volatilidade. Esta criptomoedinha aqui, que está caindo hoje, 6%, eu acredito também que ela será deslistada em breve. Por quê? Porque também é um projeto de... que é uma criptomoeda das classes de privacidade. E se você entrar aqui na sua conta, na Binance, você vai ver que lá já tem uma marcaçãozinha nessa criptomoeda, beleza? Inclusive, vamos lá, eu vou entrar aqui. Binance.com, Trade Spot. Para vocês ficarem de olho. ZEC, o SDT. Já tem aqui os termos para a gente aceitar. Aceito. Tem aqui, ah, tá. Esse aqui para mim. Eu só quero mostrar isso aqui para vocês, o risco. Está vendo que ela tem uma bandeirinha de risco aqui? Aviso de risco. Esse projeto provavelmente terá maior utilidade ou riscos maiores do que outros tokens listados. Dior, ou seja, faça a sua própria pesquisa. Por que que essa criptomoeda já está com esse anúncio aqui? Porque ela é, aqui ó, monitoramento. Está vendo? Em vermelhozinho aqui escrito, monitoramento. Porque ela é uma criptomoeda de privacidade. Eu acredito fortemente que em breve ela vai aparecer aqui, ó, num anúnciozinho desse aqui, beleza? Olha só. E vai ser deslistada também. Ah, Diego, então eu vou shortar ZEC, né? Vou vender. Pode ser uma estratégia que você pode utilizar. Sim, porque eu acredito que ela tem cara de ser a próxima Monero. A próxima vai cair aí 40%, 50%, talvez até mais, se ela realmente for deslistada, for removida das negociações aqui da Binance, assim como a XMR foi. Então, a comunidade de Monero, não quero que vocês apelem, né? Muita gente, eu falei, fiz um post depois no Twitter, a galera começou, é porque você só quer a valorização. Não, eu quero as valorizações das criptomoedas. É lógico que eu quero, né? Mas, assim, eu também gosto, né, do projeto e tudo mais, eu acho interessante. Só que, pô, se não for ter perspectiva de valorização, por que eu vou comprar? Mesmo que é um Monero que caiu 40% hoje, não faz sentido algum. Então, muito cuidado, beleza? Muito cuidado ao operar essa criptomoeda, ao comprar essa criptomoeda, investir nessa criptomoeda, achando que talvez pode ser uma grande oportunidade, porque ela caiu 40% e pode ser que amanhã ela caia mais 40% e depois mais 40% e depois mais 40% e assim sucessivamente. Eu lembro que Hélio, né, HNT, quando foi deslistada da Binance, ela custava algo próximo, algo entre 15 e 20 dólares, e ela chegou aí a pouco mais de 1 dólar, né? Porque realmente foi deslistada, foi realmente... Isso é uma das criptomoedas que está vindo aqui na minha memória, né? Grandes outros projetos também que foram deslistados tiveram quedas significativas. Então, tenha muito cuidado, talvez essa criptomoeda, não é porque ela caiu 40% que ela vai recuperar amanhã, né? Essas 40%, 50%, 100% você vai ganhar dinheiro. Talvez você pode investir e perder dinheiro, beleza? Então, muito cuidado, muito cuidado mesmo. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, deixa o gostei, deixa aqui nos comentários para mim se você tem moneiro, se você já investiu em moneiro, se você gosta do projeto, se você vai comprar, mesmo depois de assistir esse vídeo, porque caiu 40%. Deixa aí nos comentários, valeu e até a próxima. Tchau.